O sangue de Jesus Cristo aperfeiçoa a noiva, um homem que escolhe uma esposa não a faz passar por um monte de castigos, ele já achou graça também perante ela, ela achou graça perante ele, ele se compromete com ela, e se existe algo, ele aguardará de todo lugar para onde ela tenha de mover sua mão, sua graça é tão grande sobre eles, e assim será sobre a noiva, e assim é sobre a noiva Nós criaturas indignas, merecedoras do inferno, mas sua graça nos mantém através disto Olhem quantos perdidos e cegos Quantos pecadores estavam lá no mundo Na hora em que fui salvo Deus salvou-me com um propósito E estou decidido por sua vontade A cumprir esse propósito Não me importa o que mais suceda Eu quero fazê-lo E na hora quando vejo todas as igrejas Sua grande fascinação De rico e de nada tenho falta, eles dizem E vê-los miseráveis, desgraçados, cegos Logo dando tapinhas em seus ombros Querem que você se comprometa com eles Eu nasci com um propósito O qual é condenar essa coisa E chamar para fora Isto eu faço Recordem, quando Jesus veio à terra Não houve 1% do povo da terra Que alguma vez tenha sabido que ele estava aqui Ele veio para apanhar aquele grupo eleito Disse, ninguém pode vir a mim Se meu pai o não trouxer E tudo o que o pai me deu Tempo passado, virá Eles o saberão Eles o ouvirão Mas graças a Deus A pequena noiva se preparou Não falta muito Somente mantenham-se firmes Não vai demorar Eu não sei quanto tempo Não sei quando Ninguém o sabe Mas sabemos que está perto agora Muito Aqui agora a igreja que não conhece nada Senão a Bíblia Não importa o sistema eclesiástico Denominação Eles não conhecem nada Cerca disto Isto tudo é estranho Para eles Eles o conhecem E a ele somente É o que Deus diz É o que Deus diz Essa é a palavra A noiva está com as palavras Eles são um Como podem ser um Quando essa palavra Que está escrita aqui Manifesta-se em você Faz você e a palavra Tornarem-se um Isso é exatamente o que ele prometeu Tornarem-se um